A CIDADE NO BRASIL 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 Largar um fósforo a isto tudo Atear fogo à palha podre do colchão E dançar de alegria no meio das labaredas Enquanto os ossos, craque, craque, a estalar como castanhas ao lume A humidade vinda do rio encharcava-me os ossos Deixei de ouvir as badaladas da sé Acabou-se-me o tabaco, o que ainda assim foi o pior de tudo A comissão já não me incomodava muito, a não ser nas costas das mãos O ardor nos tomates só começou mais tarde, pela manhã, se não estou a erro Rabiei durante não sei quanto tempo Não se via viva alma Nem um ladrão de carros para dar dois dedos e cravar um cigarro Por fim, lá topei uma padaria aberta As carcaças caíram-me na fraqueza Costumo Tenho um pacote de manteiga escondido no meu quarto Aposto que a puta da velha não me encontra nem que vir tudo do avesso Já não cai uma outra Senhor João, o quarto não tem serventias A velha descobriu um cacho de bananas podres em cima do guarda-fato E foi um pandemónio Não volto a comprar bananas da Colômbia Compram-se ainda verdes E dois dias depois estão completamente podres Compram-se ainda minha mulher �bench Compram-se ainda trânsito Ar gatava-fato E a 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1 Tchau, tchau.